Senhora Presidente, nobres pares, vereadores, público aqui presente e rádio ouvintes, funcionários desta Casa de Leis, eu boa noite a todos, quase que fui esquecido, mas tá bom, antes tarde do que nunca, né? Senhora Presidente, em cima da fala de hoje tem vários assuntos para tratar aqui que apenas um demoraria 20 minutos, mas inicio a minha fala de hoje parabenizando todos os assistentes sociais pela passagem do teu dia, dia 15 de maio, dia do assistente social, dia internacional da família, né? Dizer que eu sou assistente social e que também comemora a minha data de aniversário nesse dia 15 de maio. Parabenizo também a Dra. Sandra Takarracho, que faz aniversário, ela levou sorte de fazer aniversário no mesmo dia que eu, brincadeira, uma pessoa maravilhosa, Dra. Sandra, quero deixar meus parabéns para ela aqui, né? Dizer que eu tenho um carinho enorme por ela e no dia de hoje quero parabenizar a minha vizinha, a Dona Maria Aparecida dos Santos, né? Amiga minha de infância, quero deixar um grande abraço para ela aqui também. E dizer, em relação a, perdi permissão aqui ao meu amigo Sandro, que estava falando em relação aos cargos comissionados, nós sabemos que tem vários mesmo, mas a gente também tem que citar as partes boas dos cargos comissionados. Então, em referência aos cargos comissionados, eu quero deixar aqui pessoas que eu, no meu pensamento, acreditam serem exemplos de trabalho de cargo comissionado, né? A Lucinéia, do setor da educação, do setor da alimentação, a Angélica, né? Angélica de Matos. E também quero citar aqui a Cassiane também, que é do setor, eu acho que ela é a única funcionária do Departamento de Educação Especial. Quero deixar aqui o meu... Agora a gente sabe que tem aqueles um que... Deixa aqui, vamos lá. Então, mas assim, nós temos que citar também as pessoas boas, né? Gostaria de fazer uma colocação aqui, o vereador que me antecedeu citou cada um, claro, cada um de nós temos a nossa visão política, o nosso pensamento diferenciado, né? Imagina se todos pensássemos iguais, o que seria? Cada um tem um pensamento e tem que pôr em prática esse pensamento. Eu acredito no seguinte, que quem está dentro do campo não consegue ver o que está acontecendo, mas se você perguntar para quem está lá no banco, ele sabe onde que está a falha, por onde que a bola está passando e que as pessoas estão dentro do campo não conseguem ver. E esta bola que nós estamos vendo passar, eu acredito que vossas excelências não estão conseguindo ver. Não é criticar a administração municipal, que eu sou um vereador, fui eleito junto com o prefeito, sou do partido do prefeito, queira ele ou não. E nós temos que ser ainda aplaudidos por apontar onde que está a falha. Nós não estamos apontando a falha para denigrir a imagem do prefeito, nós estamos apontando a falha para melhorar. Agora acredite ele ou não, se ele quiser entender dessa forma e seja crítica política, azar. Nessa mesma crítica política, que assim muitos pensam, nós estamos sinalizando que existe um caminho sendo traçado errado na área da saúde. Alertamos em 2017 do louco, ninguém acreditou. Quem que era o errado? Era o Agnaldo. Por que que todos se calaram aqui? Eu era o errado? Quando eu denunciei ele aqui, eu era o louco, eu era o errado. E agora? Cadê os que vêm defender ele aqui? Não vem? Porque sabe que a azorba dele está mais suja do que pau de galinheiro. Então, gente, eu falo com prioridade. Quando eu peço para as unidades de saúde, até mesmo para a UPA, quando uma criança, pastor Gilmar, criança não sente dor. Criança de quatro, cinco, sete anos, eu sei, não sente dor. Quando criança sente dor, constante, a todo dia, é porque alguma coisa de errado está acontecendo. Quem tem que diagnosticar isso? Quem tem que saber entender essa situação? Somos nós que somos adultos, somos nós que somos profissionais da área. Nós temos um caso, vereador Gilmar, de uma criança que foi constantemente, durante uma semana, na UPA. E várias outras que não conseguem, que estão indo na unidade, estão indo na UPA, está com dor, está com dor, esteve internada, volta lá, manda para o postinho de saúde e não se pede um exame para diagnosticar. Essa mãe que levou sua filha vários dias na UPA, sendo tratada com dor de cabeça e sinusite, nem sequer uma tomografia, um raio-x da face dessa criança, não foi pedido. A mãe, cansada, esgotada, se obrigou a pagar uma consulta, a qual ela não tem mais direito de voltar para a fila da morte que os donos do SUS criaram. se obrigou a pagar uma consulta e um exame e a criança foi diagnosticada com o CA, vereadora Elas, atrás dos olhos. Tá? Daí vocês vêm me dizer que o vereador Agnaldo vem vitimizar. Não vou falar quem que é, xervonca, por causa para proteger a criança, porque aqui nem no nome de criança a gente não pode falar. Tá? Mas se você quiser, eu posso te levar lá na casa dela, na vizinha, tudo lá, onde eles ainda estavam fazendo rifa para poder ajudar a criança que está em tratamento. Então, então... Eu achei que era o nome da doença que você tinha. Ah, tá, tá. O CA é câncer? Câncer. Então, é... Então nós temos que ter essa atenção. Uma criança está passando mal todo dia, está indo na UPA. Toma um medicamento, vereador. É isso que a gente está pedindo? Eu estou pedindo demais? Essa senhora, como cidadã, ela não paga os teus impostos? Garanto que a folhinha do IPTU chegou e chegou bem. É isso que nós queremos. Dignidade no atendimento. Dignidade no atendimento. Que todos os funcionários sejam profissionais. Porque nós estamos vendo nascendo uma... Não sei nem como dizer. Mas os profissionais que vêm hoje, parece que está todo mundo interessado só no dinheiro, inclusive aqui dentro. Em todos os lugares. Não se vê mais o ser humano como ser humano. Tá entendendo, meu amigo? Onde que eu estou querendo chegar? Nós precisamos, vamos olhar para outra pessoa e nos colocar no lugar dela. Eu não tenho que estar aqui pelo dinheiro que eu recebo, que sou muito bem pago pela população. E aguentar risos pelos campos. Eu não tenho. Eu tenho que ser respeitado como profissional, mas eu também tenho que dar o respeito para aquele cidadão. É o cidadão que paga o nosso salário. Não estou querendo dizer... Estou querendo dizer o seguinte, que é a minoria de funcionários. É a minoria que trata mal. Então, anote o nome dessas pessoas. Nós não podemos, uma sociedade não pode ser derrotada por um mosquito dentro de um bairro que tem 260 casas, porque uma casa joga e as outras ficam com medo de denunciar. Como que nós vamos vencer? É o mesmo contexto, gente. A visão política. Qual visão política que eu tenho? Aquela que vem engordar o meu bolso? É dessa visão política que eu estou falando. Que dizer que está tudo bem? Que não está. Falar mal, falar a verdade, não é crime. E não vai ofender ninguém. Vai alertar. Agora, tem gente que prefere ficar acreditando numa mentira, porque as pessoas que estão ali puxando o fundo das orbas do fulano, estão dizendo assim que está tudo bem. Não, lá está tudo bem. Mais um minuto, senhor presidente. Está tudo bem. Não, não liga para o que o Aguinaldo fala, não. A Elza é uma louca. Está todo dia lá dentro da saúde enchendo o saco. Mas ninguém sabe o tanto de mensagem que nós recebemos. E quando leva o conhecimento de secretário de saúde, de coordenador de UPA, de coordenador de... Graças a Deus, coordenação de atenção básica, eu não estou tendo problema. Porque eu cobro e sou chato mesmo. Quando leva o conhecimento dessas pessoas, você sabe como que eles nos veem? Com pessoas que estão ali querendo tirar proveito daquele coitado que está pedindo uma ajuda para você. Você acha que quem que quer vir é atrás de vereador? Ninguém quer vir, gente. O cidadão quer ser tratado com respeito. Ele quer ter a receitinha dele lá do posto de saúde. Ele não quer precisar de chegar com o vereador nas costas ali para dizer, ó secretário, eu sou da base do prefeito, ou eu sou contra o prefeito, tá? Então eu estou com fulano aqui. O senhor me atende a receita? Como o vereador Oswaldino citou? Uma pouca vergonha? Da onde que aquela mãe ia tirar para pagar os exames daquela criança? Eu garanto que se tivesse chegado com outras pessoas ali, senhor Oswaldino, teria saído com a receita, com os remédios, teria saído com a receita, com os remédios, teria saído com a receita, com os remédios, cortou meu tempo? Ainda tem um minuto e doze lá. Como a situação daquela pessoa que se obrigou a pagar uma consulta particular porque o município não tem para oferecer. Tudo bem, o município não tem para oferecer, tranquilo. Mas seja coerente. Veja que é uma cidadã de Guaíra que está pagando teus impostos aqui, as tuas contribuições aqui. Custa liberar um carro para levar lá? O dinheiro é de quem? O dinheiro é nosso. O dinheiro é do povo. E quando eu disse, a minha indicação aqui também, que diz dos Reuters, quando eu disse devolva ao povo o que é do povo, é para devolver esse dinheiro para a gente. Esse dinheiro eu quero ver antes de eu morrer. Quero ver a indústria, senhor Oswaldinho. Como disse o pastor, porque eu tenho três irmãos fora de Guaíra que saíram daqui também pela falta de trabalho. Mas eu sou carnista. Eu falei, eu vou ficar aqui e vou lutar por esse lugar. E vou lutar por esse lugar. Quem sabe um dia trazer de volta para a nossa cidade os filhos de Guaíra que partiram, que desapareceram daqui, pela falta de oportunidade. Eu volto nos cinco minutos, se der tempo, senhor presidente.